Olá people, espero que estejam bem, acho que já estão a ver aqui o que é que temos hoje. Temos um unboxing da Prozzi, eles me deram aqui a mensagem da caixa. Normalmente tem o Exceed Yourself, agora tem Start Now, Not Tomorrow. De resto está igual a sempre, pronto. Eu já abri a minha porque eu estou a fazer este unboxing com uma mão. E pronto, eu fiz a encomenda há dois dias atrás. Normalmente as entregas são em 24 horas e a hora que eu tinha feito podia ter pago 1,29 e eles entregavam no mesmo dia, teoricamente. Mas a verdade é que neste caso não sabe porquê demorou mais que 24 horas. Temos as coisas já aqui por cima, nem sequer tem aquelas acondicionantes do costume também porque veio tudo embalado bem apertadinho. Eu voltei a comprar o H2O Zen Mode, penso que foi de mão ansia desta vez. Isto faz-me bastante bem, tenho aqui as propriedades dele. E eu compro os packs de 12. E comprei também este H2O Good Feelings, também já é a terceira vez que eu compro, só vou mudando o sabor. Eu gosto muito deste porque vai ajudando a regular as minhas emoções e os meus estados de espírito. Tem magnésia, tem vitamina D. Isto no inverno, sobretudo, é particularmente bom. Eu não sei se este também é de mão ansia. Sei que outra espécie é de mão ansia ou outra, não também é certeza. Bem, acho que são os dois de mão ansia, não tenho certeza. Com os pontos, mandei vir estas pastilhas elásticas naturais. Eu gostava muito de pastilhas elásticas antes de usar o aparelho, agora não me voltei a habituar ainda. Provavelmente vou experimentar pelo menos uma. Comprei também a minha manteiga preferida da Prozis, que é a manteiga da mandoim com nozes picacaramolizadas. Mas, epá, esta é aquela versão golosa da manteiga da mandoim. É mais cara, é assim, mais tipo gourmet, mas... Estava em promoção e, portanto, como nós já estávamos a precisar de manteiga da mandoim, mandei vir uma embalagem. E, por último, como já vêm ter percebido, estou assim um bocadinho dada aos suplementos. E, portanto, eu pedi o colagênio com magnésio em sabor mojito. Eu acho que isto é em pó para fazer bida, ainda não vi quais são as medidas, mas vou começar a tomar isto porque tenho tido algumas dores nas articulações e isso porque tenho voltado à minha retina de exercício e estou a aumentar a intensidade. Eu ouvi a Miquela Skinner, a antiga ginasta, dizer que tinha começado a tomar o colagênio quando começou a treinar outra vez depois de ter deixado a ginástica e que lhe fazia bem e, como também tem o magnésio, o magnésio também faz-me sempre bem. Achei por bem tentar e, pronto, tenho sabor mojito. Portanto, espero que saiba bem. Posso sempre adequar as quantidades para ser o melhor para mim, para me saber melhor e para me cair melhor. E, pronto, foi menos uma encomenda pequenina, que esta já está vazia. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma curiosidade com algum produto em particular, digam e espero-vos em breve.